O mundo está literalmente vindo abaixo e sugere-se que o Copom deveria repetir o dramático erro de 2008. Esperar para ver. Vacilamos quando podíamos ter reduzido a taxa de juros real. Tínhamos um pouco menos de musculatura de que agora, mas poderíamos ter assegurado uma redução muito menor e uma recuperação mais rápida do financiamento do circuito econômico. Na minha opinião, assevera o professor Delfim Neto. Poderíamos ter crescido qualquer coisa como 2% ou 3% em 2009, em lugar de registrar queda do PIB de 0,6% e, ao mesmo tempo, ter reduzido dramaticamente ou drasticamente a taxa de juros real. As medidas fiscais e monetárias tomadas recentemente pelo governo estão deduzindo a taxa de crescimento a uma velocidade maior do que se esperava. Com o crescimento do PIB desazonalizado de 0,8% do segundo trimestre sobre o primeiro e a enorme redução da expansão da indústria, é muito pouco provável que o PIB do ano cresça fora do intervalo entre 3% e 3,6%. Mas, afinal, o que se espera ainda das taxas de juros? Que controlem a inflação ou derrubem mais o crescimento? Todos os bancos centrais olham para o nível de atividade e sabem que a política monetária tem efeitos com defasagens variáveis. Devem olhar não apenas a taxa de inflação futura, mas também para o ritmo de crescimento futuro. E devem ser realistas quanto às condições físicas objetivas que levam ao altíssimo custo social, do ajuste qualitativo entre a oferta e a demanda, reduzindo o crescimento do PIB à custa do aumento da taxa de juros real, com o que se destrói colateralmente o equilíbrio fiscal. Os números, senhor presidente, os números externos pioram a cada dia. Na última semana de agosto, primeiro, no teatro de Jackson Hole, o FED, o BCE, o Banco da Inglaterra mostraram as suas perplexidades. O mundo tomou conhecimento da receita acaciana do presidente do Fundo Monetário Internacional, ou melhor, do Banco Central americano. Aspas. Farei o que tenho que fazer, sem especificar do que se trata. Remeteu à incerteza, portanto, para o dia 21 e 22 de setembro. Segundo, as perspectivas de crescimento mundial caíram para 2,5%. Terceiro, o crescimento dos Estados Unidos da América foi reduzido a 1,4% contra 3%. A Eurolândia, com a redução de crescimento da Alemanha, talvez para 2%, 5%. A China estima crescer 8,7% contra 10,3% em 2020.